Bom, vamos lá, então. Eu vou começar, então, pelos alunos que já estão na sala. E aí, conforme for entrando todo mundo, aí a tia volta nos nomes. Breno Lima, então. Então, me mostra o seu texto e o exercício. Sim. É bom que você... Oi. Ô, professora. Tá, não tem problema, não. Me mostra aí. Só que você tem que abrir a câmera para eu poder te ver. Hoje eu vou ver todo mundo, todo mundo que está aí escondido aí na figurinha aí. Eu vou ver todo mundo hoje. Mostra só o dever ou o texto também? O texto também, o texto e o dever. Tá bom. Ok. Parte 2. Ok. Parte 3. Ok. E o dever. Parte 4. Tá ótimo. Muito bem. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai começar a correção, tá? Deixa eu só ver o de todo mundo. Ana Beatriz Lessa, consegue me ouvir já? Já está aí? Não? Então, vamos lá. Emanuela. Aqui, parte 1. Parte 2. 3. E 4. Ok, Manuela. Sentindo. Muito bom. Breno. Desativa seu microfone, Breno. Agora, vamos para Isaac. Bom dia, professor. Oi, bom dia. Hum, muito bem. Tudo organizadinho. Isso aí, muito bem. Emanuela e Breno, que ainda não colaram no caderno, aí, quando conseguirem uma cola, cola no caderno, tá? Para ficar assim, igual o de Isaac, que aí não tem. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora, Jonas. Bom dia, professor. Bom dia. Ó, essa é a primeira parte. Não tô vendo. Ah, agora tô vendo. Ok. Essa é a segunda. Essa é a terceira. e essa é a corte. Ok. Agora, deixa eu ver. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Juliana. Bom dia, professora. Bom dia. A parte 1. Parte 1. Ok. A imagem que tem na parte 1. Ok. A parte 2. Sim. 3. E o dever. Sim, isso tá ótimo. Depois, a mesma coisa, tá? Cola isso no caderno para não perder, tá bom? Agora, deixa eu ver quem mais tá aí. Juliana. Lara. Professora, eu acho que o Lara saiu. O Lara saiu. Tô vendo aqui. Deixa eu ver outra, então. Maria Raíssa, tá? Tá. Maria Raíssa. Tá. Parte 1. Vamos ver. O desenho. 3. Parte 2. 3. E o desenho. Ok. Estão de parabéns, hein? Tudo organizadinho. Melhor do que o oitavo ano. O oitavo ano, ontem, meu Deus do céu, me deu um trabalhão. Por quê? Dando um show. Por que o oitavo ano deu um trabalhão? Não, não foi a turma da sua irmã, não. A turma da sua irmã, eu vou ver hoje. Foi a outra turma. Ah, eles vão copiar, esqueceram de copiar, copiaram tudo incompleto, aí copiaram, não fizeram viver. Fizeram uma bagunça danada. Conforme eles vão crescendo, vendo eles melhorando, eles vão piorando. Olha só. Me deram um trabalhão ontem. Hoje eu vou entrar na turma da sua irmã, eu vou ver a turma da sua irmã, como é que tá. Mas o outro oitavo foi um desespero. Meu Deus do céu. Eles me deixam doida. Matheus Monteiro, consegue me ouvir? Bom dia, professora. Oi, bom dia. Eu não fiz. Não fez? Não. Não acredito. Só elogiar. Tá vendo? Não pode elogiar, que senão estraga tudo. Mas tenta fazer. Ah, tá. E aí, semana que vem, se você conseguir fazer, você me mostra semana que vem. Tá bom. Porque senão você vai perder cinco pontos. Tá. Eu vou fazer... É. Eu vou fazer hoje e aí, semana que vem, eu te mostro. Tá. Tá bom. É. Deixa eu ver quem mais que tá. Milena Rosas. Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Vou te mostrar. Tá. Isso. Muito bem. Ó. Tudo organizadinho no caderno. Isso aí. Isso aí. Muito bem, Lena. Agora, deixa eu ver quem mais tá aí. Sofia. Bom dia, professora. Oi, bom dia. Bom dia. Você tá conseguindo ouvir? Ah, tô vendo. Pronto. 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 Oi, Brenna. Pronto. Você já passou o número 10. Oi, não entendi, não. A senhora já passou o número 10. Pronto. Pronto. Ele perguntou se a senhora já passou do número 10. Ah, é porque eu tô fazendo por quem tá na sala. Eu já passei sim, mas eu tô fazendo pelos alunos que estão na sala primeiro pra gente não perder tempo. Eu já tô no 27, só que eu vou voltar, né? Porque agora entrou mais gente. Ok, Sofia. Certinho. Talita, tá. Tá, tá. Talita. Bom dia. Bom dia. Essa é a primeira parte. Ok. Segunda. Muito bem. Terceira. O dever. Ok, certinho. Muito bem. Agora deixa eu ver aqui quem entrou. Agora. Ana Beatriz Lessa. Consegue me ouvir? Ana Beatriz. Você conseguiu copiar o texto do programa de saúde para dizer o dever? Ok. 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 Tenta fazer pra semana que vem, aí você me mostra, porque tá valendo cinco pontos nessa atividade. Cinco pontos foi o simulado de ciências que vocês fizeram da FTD e cinco pontos é da matéria de programa de saúde. Tá? Aí se você conseguir copiar e fazer o dever, você me mostra semana que vem, tá bom? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver aqui quem mais que entrou. Isabela. Eu, professora. Conseguiu fazer? Uhum. Deixa eu ver. Ok. Nossa, lindo caderno, hein? Parabéns. Muito bem. Tá ótimo. Super organizado. Parabéns. Obrigada. Tá vendo? Vocês não me dão trabalho. Aí chega no oitavo ano, o caderno é todo despencado. Ai, meu Deus. As folhas tudo amassado. Vocês vão ver quando vocês estiverem no oitavo ano. Como que eu vou puxar a orelha de vocês? Professora. Oi, Breana. Maria Luísa botou alguma coisa no chat. Deixa eu ver. Maria Luísa. Tá bom, Maria Luísa. Semana que vem, então, você me lembra, tá? Fala, tia, ó, eu tenho que mostrar o caderno, que aí no finalzinho da aula eu vejo o caderno de vocês. Deixa eu ver, quem mais? João Pedro. Conseguiu fazer, João Pedro? Não. Não? Então, mesma coisa. Tenta fazer. Aí, semana que vem, você me mostra, tá? Tá. Deixa eu ver aqui, quem mais? Professor. Ô. Você me mandou, posso tirar uma dúvida por você sobre o dever de casa? Pode. Pode. Pode, sim. Tá, obrigado. É, Casey, posso vir o casê e o quê? Casey, tá me ouvindo, Casey? Oi, professora. Casey, cadê você? Oi. Não, eu desligo o microfone. É, Breno, o cachorrinho aí tá atrapalhando, Breno. Cadê o restante, Casey? Você sumiu pra mim. Não. Ah, peraí, é porque o microfone dele tá ligado? Aí, quem tá aparecendo pra mim é Breno. Tá, ok. Breno, desliga o microfone, Breno. Oi, professora. Desliga o seu microfone, que o cachorrinho aí tá latindo. Ah, é porque a minha mãe tá me chamando. Ok, Casey, certinho. Deixa eu ver quem mais tá aqui agora. Samuel. Professor. Oi. Eu fiz imprimido, só que eu não tenho tempo de eu terminar de fazer o dever. Oi. Mas você conseguiu fazer alguma coisa? Eu consegui. Ou não conseguiu responder nem? Sim. Deixa eu ver, então. Tá. 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 parte 1. Ok. Sim. Sim. Parte 2 Ok Parte 3 Sim E o exercício Tá bom Tem Então na hora da correção Você tenta completar o exercício Tá? Tá bom Deixa eu ver quem mais está aí Chegou agora Breno Santana Oi, professor Oi Consegui fazer o texto e o exercício? Não Não tive tempo Nenhum dos dois? Não Então tenta fazer para semana que vem Semana que vem você me mostra, tá? Tá bom, tá bom Vou fazer Tá valendo 5 pontos essa atividade Sim, sim Tá? Tá bom Tá bom Deixa eu ver quem mais está aqui agora É, agora eu acho que eu já vi de todo mundo O restante ainda não entrou Jorge Júlia Lara Lara não conseguiu voltar, né? Ela tinha entrado Mas deve ter caído Miguel também Ainda não entrou Milena Rangel também ainda não Paulo Paulo Vitor Hoje ele ia faltar Tá, então vamos lá Então vamos Bom, antes da gente corrigir Queria dar parabéns A quem conseguiu se organizar E fazer tudo direitinho Os cadernos estão lindos Super organizados As letrinhas Tudo direitinho Muito bem Continuem assim, tá? Não cheguem no oitavo ano E me dê tanto trabalho Igual o oitavo ano está me dando Eles vão crescendo Eles vão ficando rebeldes Então não fiquem assim Continuem do jeito que vocês estão Com capricho Organizado As meninas aí com o caderno todo enfeitadinho Tudo colorido Com marca texto Continuem assim Vocês só tem a ganhar sendo assim Porque aí quando chega lá no oitavo ano Vocês ficam rebeldes Daí não sabem onde copiar a matéria Copia ciências em português Copia português em matemática É uma confusão danada que eles fazem Então eu espero que vocês não cheguem No oitavo ano dessa maneira Porque eu acompanho vocês Desde o sexto até o nono Então eu vejo que alguns alunos Eles vão sempre melhorando a cada dia Agora tem uns que vão sempre piorando Então vamos tentar sempre melhorar Porque aí a gente não perde o ponto A gente só tem a ganhar Quando aparecem oportunidades Assim da gente ganhar Pontinhos extras Nessa facilidade Quisera eu na minha época Ter uma oportunidade de ganhar Cinco pontos assim Só copiar o dever e fazer o dever Olha só Então que continue assim Vocês estão de parabéns Os alunos conseguiram fazer Há aqueles que não conseguiram ainda Por causa de internet Essas coisas todas Eu entendo também Não sei se vocês notaram Hoje eu estou na escola de novo Porque eu estava até com a internet Em casa hoje Mas como ontem Eu estava com a internet E eu comecei a dar aula E depois eu fiquei sem conexão Aí eu falei É a Amanda falou Quando você não deu aula para ela Eu fui correndo Fui correndo Vim correndo ontem para a escola Para poder dar aula para a sua irmã ontem Porque quando eu ia entrar na aula de 10 e 20 10 horas a minha conexão caiu Aí eu não conseguia entrar na aula de 10 e 20 Aí catei tudo que estava em cima da minha mesa Botei o jaleco dentro da bolsa E vim eu correndo para a escola Aí cheguei aqui na escola 11 horas Professora Aí consegui dar aula de 11 e 10 até meio dia Que era para a sua irmã Entendeu? Então hoje como ontem deu esse produto Só um instantinho, Jorge E eu tinha que ver os cadernos de vocês E das outras turmas Aí eu falei Sabe de uma coisa? Eu vou é direto para a escola Porque aí lá a internet é melhor Eu vou conseguir trabalhar direito Aí vim eu Mas eu entendo que às vezes A gente quer fazer uma pesquisa Quer assistir a aula A Lara entrou na aula E ainda não conseguiu voltar Aconteceu algum problema com a internet dela Então a tia entende que Pode acontecer alguns problemas Mas aí pelo caminho Mas se vocês conseguirem fazer Para a semana que vem É só fazer e me mostrar Tá bom? Aí eu vejo e dou o ponto Certo? Pode falar, Jonas Você mora longe Você mora perto da escola? Eu moro perto da escola Não é muito longe, não É o Rondando É uns 20 minutinhos Mais ou menos Eu moro na Maria Rita Na rua do CJ Então é perto Aí quando acontece assim De dar alguma coisa errada Na minha internet Aí eu saio correndo E venho para a escola Boto tudo dentro da bolsa Eu já deixo tudo em cima da mesa O que eu vou usar durante aquele dia Aí se der alguma coisa errada Eu enfito dentro da bolsa e venho Foi o que aconteceu ontem Aí hoje Eu nem quis testar Eu acordei Eu estava com a internet lá Mas como ontem deu problema 10 horas Eu falei Ah, não Como hoje era o último dia também Eu falei Ah, não Eu vou direto para a escola Porque aí eu vou conseguir Dar minhas quatro aulas Tranquilamente Aí vim eu para a escola Tá? Então vamos lá Você tem quatro aulas hoje? É, hoje eu dou quatro aulas Dou para vocês Aí daqui a pouco dou para oito um Depois dou para sete um Depois dou para meia dois A última é na meia dois Dá aula até meio dia hoje Bom, então vamos corrigir o exercício agora, tá? Quem não conseguiu fazer tudo Tenta fazer agora na hora da correção, tá? Nessa avaliação que a gente vai fazer agora Do terceiro trimestre Que a de ciências é dia 25 É, vão ser dez questões De múltipla escolha, tá? Com quatro opções de resposta Apenas uma opção correta Só que sete questões Vão ser da matéria de ciências, tá? Aquela parte da água que a gente estudou Do tratamento da água Dos estados físicos da água Dos estados físicos da água Das mudanças dos estados físicos Do esgoto, da poluição Toda aquela parte Sete questões As outras três questões Vão ser esse texto, tá? E melhor dizendo Desse exercício Desse exercício Então eu peguei esse exercício Porque eu escolhi três Daí e coloquei lá Certo? Então é só Por isso que quem não copiou ainda Precisa copiar Porque vai precisar dessa parte Para estudar para a prova Tá? Jorge que entrou agora Tá me ouvindo, Jorge? Jorge? Consegue me ouvir? Jorge? Tá me ouvindo, Jorge? Não? Bom, então vamos lá No número um Então nós tínhamos que ler o texto E pensar nessas questões Que a gente viu Sobre o texto Para poder responder Esse texto Ele falava sobre As verminoses Sobre vermes Que podem Atacar o ser humano Tá? Então nós vimos aí Alguns vermes Que são considerados Os principais Os mais conhecidos Tá? Alguns deles Algumas pessoas Pois já até tiveram Mas aí o que a gente pode fazer Para evitar Ter contato com esses vermes A gente de vez em quando Toma Um remedinho De verme Porque aí De seis em seis meses A gente toma o remedinho A gente se livra Desse problema Tá? Então a gente fica Despreocupado com relação A esses vermes Principalmente A esses mais comuns Oi? Cachorro também Cachorro também Toma É Aí existem Vários remédios Que são para vermes Alguns são mais conhecidos Outros nem tanto Mas existem Diversos tipos Tem o Panteumim Tem o Anitta Agora tem um Que está sendo muito falado Que é o Ivermectina E agora Algumas pessoas acham Que ele serve Para Para Então Ele está muito em moda Agora Está sendo muito falado Mas serve para verme Também Serve para piolho Então parasitas De modo geral Então Quando vocês vão Um pediatra Geralmente O pediatra Ele receita Ou de seis em seis meses Ou pelo menos Uma vez por ano Para vocês tomarem E ficarem livres Desses vermes Tá Então vamos lá Vamos na primeira questão Letra A Qual é o nome do verme Causador Da esquistossomose Esquistossomose Mansone Esquistossomose Mansone Eu não sei Que é Mansone É muito difícil de falar É Alguma coisa Que é Mansone Esquistossomose Esquistossomose Apareciam dois nomes No texto O nome popular Que é o esquistossomo E o nome científico Que é esquistossoma Mansone Então quem colocou Ou um ou outro Os dois estão certos Esquistossomo É o nome popular Que é um pouco mais fácil Esquistossoma Mansone É o nome científico Desse verme Tá Vou colocar aí no chat Para vocês conferirem Como que se escreve Você não botou o nome Desse troço Na prova não Eu não lembro Qual foi a questão Que eu coloquei Mas Sacanado Não acredito Pode ser Esquistossom Eu não tenho Mas eu vejo Por que essas coisas Tem que ter um nome Tão difícil É É porque não tá Na nossa língua Tá em latim Então fica É pra dificultar Entendeu É Fica assim Esquisito Professora O nome que eu botei Tá certo Mansone Cadê Deixa eu ver aqui o seu Esquistossomo Mansone Isso Só que Olha só O seu Tá igual o meu Também coloquei assim Ó Pode ser essas duas respostas Só que por exemplo Eu tô Gravando a aula Pelo celular Então no celular Não tem como a gente Sublinhar Esse nome Científico Quem escreveu A segunda resposta Que é Esquistossoma Mansone Tem que sublinhar Embaixo Os dois nomes Tá Tem que colocar O primeiro nome Com a letra maiúscula Igual tá aí o meu E o Segundo nome Com a letra Minúscula Igual Sublinhar Tem que sublinhar Tem que sublinhar No texto No texto que vocês copiarem Não tá sublinhado? Tá Ele Ele tem que tá Ou sublinhado Ele tá Ele tá sublinhado Ou então Em itálico Que é Aquela letra Torninha Sublinhado E tá Muito preto Esse é o nome disso Então Tá os dois Tá em negrito E tá sublinhado Todo nome Científico Ele tem que aparecer Dessa forma No texto Em destaque Só que como a gente Tá escrevendo A resposta Com letra Cursiva Né? A mão De lápis A gente não tem Como fazer Esse recurso De negrito Nem de itálico Só tem como Fazer o efeito Sublinhado Por isso que a gente Coloca a linhazinha Embaixo Tá? Não coloquei aí Na resposta Porque no celular Não tem como Eu não tenho essa opção De sublinhar a palavra Se eu tivesse no computador Até no computador tem Mas pelo celular Não tem Então Quem não colocou Sublinhadinho Coloca a linhazinha Embaixo Só do esquistossomo Quem colocou O esquistossomo Só E não precisa Não Tá? Quem colocou A primeira resposta Não precisa Não Agora vamos Na letra B Quais são Os principais Sintomas Da esquistossomose O que a gente Sente Quando a Barriga Diarreia Dores Abitáveis Problemas Circulatórios Isso Muito bem Então vamos lá Letra B Diarreia Dores Abdominais Barriga D'água Também Assentou? Barriga D'água É como ele Também pode Ser conhecido Aí você Poderia Colocar Se você Fizesse Colocar Barriga Poderia Colocar Barriga Grande Porque Ela fica O abdômen Fica Bem Grande Ele aumenta De volume Então A gente Dá o nome De barriga D'água Mas na verdade É porque Ela fica Bem Grande Você pode Colocar A barriga Grande Tá bom Problemas Circulatórios Circulatórios Pronto Olha A letra B Tá aí Maria Raíssa Que não Tá com Material Aí Porque não Tá em Casa Copia A resposta Você confere Pra ver É Maria Luísa Maria Luísa É Desculpa Desculpa Maria Luísa Aí é Tanta Maria Na outra Sala É Maria Eduarda Maria Fernanda Eu fico Doidinha Aqui é Maria Luísa E Maria Raíssa Né É Bom Agora Nascer Que medidas Devemos Tomar Para evitar A esquistossomose Voltar No Eu Eu Utilizar Instalações Sanitárias And Evitar Contato Com Água De Córregos Canais E Lagos Muito bem, isso aí Eu botei diferente Pode falar o que você colocou Evitar o contato com a água das chuvas e enchentes Não andar descalço na rua, na terra Ou em riachos de água doce Esse aí do riacho Ok, dois primeiros Os primeiros não Os dois primeiros são de outros vermes Ter saneamento básico A utilização Eu entendi o que você falou Porque ficou torcida para escutar Tá As duas primeiras Respostas que você deu Não são desse tipo de verme aí Aí você vai ter que apagar Só a última que você pode deixar A utilização de instalações A última do bebê somente a água por causa do filtro são fervidas Você colocou essa na última? Sim E qual foi a parte que você colocou que falava aí de córregos? Não, a pessoa córregos foi juliana. Ah, não. Então tem que apagar. Então tem que apagar, Breno. A sua não está certa, não. Estou escrevendo aqui no chat. Se você apaga e corrija aí. Evitar. O contato com água, águas de córregos, canais, e lagos. Ó, coloquei lá. Confere aí a de vocês. Se não estiver assim, apaga e coloca certinho. Porque na prova, se essa questão estiver na prova, vai aparecer dessa maneira aí. Aí, se vocês deixarem diferente, vocês podem acabar se confundindo na hora de marcar a resposta correta. Professora, eu botei o salão básico, a utilização de instalações sanitárias, evitando contato com águas de córregos, canais e lagos. Isso, está ótimo. Isso, está ótimo. Quando estiver assim, bem parecido com o meu, aí não tem problema não, pode deixar. Só não pode se estiver muito diferente. Agora, na letra D. Como é conhecida a Tênia? Ela pode ser chamada de Tênia, mas ela pode ser chamada de um outro nome. Que nome é esse? Solitária. A Tênia, ela é o nome científico, né? Que é Tênia sóleo e Tênia saginata. São dois tipos de Tênia, mas o nome popular dela, ela é conhecida como solitária, porque quando a pessoa está com esse tipo de verme, ela só pega uma só. A solitária, ela é grandona, tá? Ela pode ter metros de comprimento. Então, ela só tem uma dentro da gêmeos, quando a pessoa tem, né? Já os outros vermes já é diferente. Por exemplo, a lombriga já é diferente. Você pode ter mais de uma. A solitária, não. A solitária, como ela pode atingir vários metros, dois, três metros de comprimento, aí só cabe uma dela no nosso intestino, tá? E como que é chamada a cabeça da Tênia? Exolex. 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 Esse nome é muito difícil. É, Jorge, eu te chamei logo que você entrou, mas você não me ouviu. É o caderno de programa de saúde. Você copiou o texto de verminoses e fez o exercício, porque está valendo o ponto. Eu ouvi o caderno já de todo mundo, só não me ouviu o seu. Você chegou a copiar? Conseguiu copiar? Eu te chamei a dessa aí, mas você não me ouviu. Você conseguiu copiar o texto de esquistossomo, de Tênia, de lombriga? Tá me ouvindo? Mas você conseguiu copiar alguma coisa? E aí eu vejo que você conseguiu copiar. Ele falou que não terminou. São quatro partes. É a parte um, parte dois, parte três e a parte quatro era o exercício. Vê aí se você fez, depois você me chama. Para eu poder ver seu caderno. Então vamos lá. O nome esquisito aí que vocês reclamaram. É Escolex? Escolex? Sei lá, professora. É muito difícil para eu saber isso. É Escolex não, é Escolex. O meu não está saindo com acento. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah. Ah, Jesus, meu celular é uma desgraça isso. Não, está saindo com nove. Ah, no computador é bem melhor. Aí, consegui. A telinha do celular é muito pequenininha. Escolex. Ó, o acento é no ó. Então a gente fala mais forte a partir do córtex. Escolex. Tá? Essa não é tão difícil, não. Ainda bem, né? Eu acho que entrou outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Vou conferir aqui. A lista de vocês. O pessoal hoje ficou dormindo, né? Eu acho que sim. É... Miguel. Miguel é Miguel Ângelo? Tá sim, é Lírio, Miguel? É Lírio. Isso. É Lírio. Miguel, você... É Lírio. Ele saiu? Foi Brano Santana que saiu. Brano, cadê ele? Professora, percebeu que a aula hoje está maior que a Almaria? Está, por quê? Paulo Vitor não está. Ah, é. Paulo Vitor não veio. Paulo Vitor não veio. Paulo Vitor não veio. É isso, fica na paz. Miguel, você consegue me ouvir, Miguel? Sim. Você conseguiu copiar o texto de programa de saúde e fazer o exercício? Esse é de hoje? É. Isso, eu não consegui, não. Não? Então, olha só. Vê se você consegue fazer durante a semana e me mostrar quarta-feira, porque está valendo cinco pontos. Tá bom. Aí, na aula de quarta-feira, você me mostra. Tá? Deixa eu ver aqui se eu discuto. Tá, então tá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Mas já acaba. Então, vamos continuar. Ah, não, peraí. Deixa eu ver aqui. Acho que tem outra aqui. Matheus. Matheus conseguiu entrar? Matheus Felipe. Está conseguindo me ouvir, Matheus? Oi, Matheus. Você conseguiu copiar o texto de programa de saúde e o exercício? Matheus, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você conseguiu copiar o texto de verminose de programa de saúde que estava na plataforma e fazer o exercício? Não. Então, olha só. Você, durante essa semana, você vai lá na plataforma, no mês de agosto, e procura as atividades que a tia colocou lá na plataforma de programa de saúde. São quatro partes. Foi durante o mês de agosto todo. Tati, o Gilbert postava sempre às quartas-feiras. Então, você olha no calendário, as quartas-feiras do mês de agosto, quais foram os dias, e procura lá na plataforma essas atividades. Aí, copia no caderno e tenta me mostrar na aula de quarta-feira. Está bom? Porque está valendo cinco pontos essa atividade. Entendeu direitinho? Você vai lá na plataforma, vai procurar as atividades do programa de saúde, vai copiar, ou então, se você puder imprimir, pode imprimir também, para ser mais rápido. Aí, pode imprimir e faz o exercício. O exercício é o último, é a última atividade. E responde o exercício. Aí, me mostra quarta-feira. Está bom? Está. Então, está bom. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Não só esses dois que estavam faltando. Agora, letra F. Quais são os principais sintomas da ascaridias? E agora já é da ascaridias. Coceira, tosse, indigestão, fraqueza e barriga grande. Muito bem. Isso aí. Essa é a famosa lombrica. Coceira, tosse, indigestão, fraqueza e barriga grande. Isso. Essa é a lombriga. Essa a gente pode ter várias. Ela tem mais ou menos uns 30 centímetros. Ela é do tamanho da régua. professora. Oi. Náuzer também faz parte. Pode colocar também. Eu vou ter. Pode colocar também. E, Pedro? Não, Pedro, não. As verminoses não costumam dar. É, eu botei coceira, náuzer, tosse, indigestão. Fraqueza e barriga grande. Agora, G. G. O que devemos fazer para evitar a ansilostomose ou o amarelão? O uso de instalações sanitárias e de calçados. Sanitários e de calçados. Essa aí, para quem gosta de andar descalço, é um problema sério. Professor, eu não gosto de andar descalço. Eu acho muito ruim. Dentro de casa, dentro de casa, não tem problema. Agora, se a gente estiver na rua, aí não é bom andar descalço. Professora, eu não gosto de... Eu não gosto de andar descalço, não, porque se tem uma pedrinha no chão, gruda no pé, depois se bota sandália, vai ficar ruim de andar. É. Ô, professor. É. Oi, Brenna. Eu só fico descalço para jogar bola na rua. Não, não é bom, Brenna. É, na rua não é bom. Sabia? Porque a gente pode entrar em contato com esses vermes. Professora. Não é bom. Oi, Isaac. Eu botei diferente. Como que você colocou? Aí é, instalações sanitárias, garvagens, freio de minhas mãos. Ah, essa é a outra. Essa é da Oxyurose. É, essa é a letra barra. Oxiuríase. Oi? Oxiuríase. Eu adoro quando vocês falam assim. Ô, professora. O professor, de novo, eu vou testar o nome na prova, não, né? Não, o nome já vai estar lá na prova. Vocês podem ficar despreocupados, que o nome já vai estar lá. Vocês só vão marcar a resposta. Vocês não vão precisar falar a palavra, né? Ufa, ainda bem. Ainda bem que não é pra alvorar. Se a gente se... Glória a Deus. Se a gente se engrava uma palavra, imagina a palavra seguinte. Zero, tava aí. Mas olha só, vocês conseguem falar o mais difícil. Vocês falam o mais difícil. É Oxyuríase. Oxiuríase. Oxyuríase. Oxyuríase. Não é fácil. Oxyuríase. Vocês querem inventar uma palavra mais? É fácil, mas é estranho. É. Não, é estranho. Mas é só observar onde está o acento. Oxyuríase. A sílaba mais forte no acento. Oxiuríase. Pronto, acabou. O acento tá no i. Então, a gente fala a sílaba mais forte aonde está o acento. Oxiuríase. Ô, professora. Oi. Misericórdia. Na letra Z eu botei assim. O uso de calçados impedindo a penetração das rovas pelos pés. Construção de... Construção. Instalações sanitárias adequadas. Isso, ótimo. Perfeito. Agora, na H. O que devemos fazer para prevenir a oxiuríase? Higiene das mãos, das unhas e das nádegas. Higiene das mãos, das unhas... Sim. Lavar as mãos antes de preparar os alimentos e após usar o vaso sanitário. Isso. Certo também. Ô, professora. Oi. Eu vi no texto que era para botar higiene das mãos, das unhas e das nádegas. Mas precisa botar os três? Se você não colocar os três, você pode colocar etc. Tá. Tá? Eu vou também. Pronto. Coloquei aí. Confere aí o que se mostra direitinho, para vocês estudarem certo. Juliana tá rindo. Tá rindo? É, né? Vocês gostam quando aparecem umas coisas assim, diferentes, né? Vou só conferir, então, aqui a chamada de quem... É porque até agora eu não consegui falar o... Oxiuríase. Isso aí. Ai, meu Deus. Depois vocês vão acostumando. Oxiuríase. Mas isso aí é assim. Os nomes são tudo estranhos, tudo esquisitos. A gente vai se acostumando aos poucos. Ainda bem que eu não vou estudar ciências, porque senão eu tava ferrada. Ana Carolina Lemos chegou, gente? Não, né? Não. Hoje veio muita pouca pessoa, Paula. Ana Clara Alves também não? Não, não. Deixa eu ver aqui quem mais.